Está também no programa de privatização o aeroporto Carlos Prats, aqui em Belo Horizonte, e também sobre a responsabilidade do Ministério de Infraestrutura. Esse aeroporto, ele hoje apenas está sujeito a questões relativas à escola de aviação e também hangares particulares, mas é um aeroporto público. Existe um interesse muito grande da prefeitura em Betim da construção de outro aeroporto, pelo que sei, já está em dúvida autorizado. E esse aeroporto, o que é feito no aeroporto Carlos Prats, poderia muito bem ser feito em Betim, e há um desejo da própria prefeitura, já há um remanejamento em relação a isso, do que fazer um processo de privatização do aeroporto Carlos Prats, mas mantendo ele ali, que é uma região de muito risco em Belo Horizonte. É que, vossa excelência, se pudesse estudar, eu já fiz audiências públicas sobre isso na Comissão de Administração Pública, e temos várias sugestões, de estudar um acordo que pudesse esta área, ela ser doada à prefeitura de Belo Horizonte, para outras ações que não são de aeroporto, que poderia ser substituído pelo aeroporto em Betim. É uma área muito importante, muito nova, em uma região que nós temos uma carência ambiental muito grande, de também lazer para a comunidade. Então, eu gostaria, depois, de pautar com você, nesse um debate sobre essa questão do aeroporto Carlos Prats. Ela é de importância para a cidade de Belo Horizonte, uma luta antiga aqui da comunidade. Com relação ao aeroporto Carlos Prats, ele estava inicialmente previsto na concessão, mas os mais atentos devem ter percebido na minha fala que eu, de propósito, não citei o aeroporto Carlos Prats. Por quê? Porque ele não será concedido. O que a gente vai fazer é transferir as operações do Carlos Prats para outros aeroportos, e aí, notadamente, a Pampulha. A gente pode, sim, discutir a questão Betim, e a ideia é fechar o Carlos Prats. Então, é isso que está programado. Então, essa transferência de operação para a Pampulha, a devolução dessa área para a Secretaria de Patrimônio da União, e aí, a destinação, que pode ser, inclusive, a Prefeitura, para que algum projeto de interesse da sociedade seja realizado naquele espaço. Então, é isso que está previsto. Nós não vamos... Ele não fará parte do bloco de concessão. Permite... Permite 30 segundos. Permite 30 segundos. Sobre a informação que a Vossa Excelência deu sobre o aeroporto Carlos Prats. Se existe alguma portaria, algo já definido nisso, que nós pudéssemos ter conhecimento, e para quando que está se pensando nessa desativação. Essa notícia é muito boa que o senhor nos deu agora. Realmente é uma área de muito risco, uma área de muito risco, uma área de quase nada à União. Dezembro de 21, a desativação. Oi? Oi? Dezembro de 21, a desativação definitiva. Já existe alguma portaria? Já existe alguma portaria? Não, não. Na verdade, a gente passa para o senhor o material, não tem portaria ainda, nem precisa, mas é uma decisão já tomada. Obrigado. Se puder me passar, nosso grupo da bancada. Nosso grupo da bancada. Perfeito, passaremos. Obrigado.